Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, pitmaster, instrutor e já foi campeão brasileiro de churrasco defumado. Ele que tem as costeletas mais famosas do Brazilian Barbecue, Betones, do Betones Barbecue. Bem-vindo ao É Fogo, Betones. Oi, meu irmão, obrigado, obrigado, Rodrigo, obrigado pelo convite. Estamos aqui, vamos trocar ideia. Legal, pô, prazer ter você aqui, cara. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite, cara. Mal arrumar estar aqui. Imagina. Ô, Betones, pra quem não te conhece, cara, como você se apresenta? Cara, eu sou um... Eu sou o Betones. O Beto e o Betones são duas pessoas que se confundem assim, entendeu? Porque o Betones mesmo é ligado ao churrasco, né? A galera que me conhece e daí acabou virando essa identidade. Mas eu me apresento como um cara apaixonado pelo aquilo que faz, entendeu? Eu curto demais aquilo que eu faço. Legal. E como é que começou a tua relação com a cozinha na vida, assim? Cara, eu... Desde que eu me conheço por gente, eu... Eu gosto de cozinhar, entendeu? Sempre gostei de cozinhar. As minhas filhas, que hoje são bem crescidinhas já, Chegava, tipo, quinta-feira, E aí, o que vocês vão querer comer no final de semana? Então, houve, durante um bom tempo, Dedicado a essa cozinha afetiva, entendeu? Essa cozinha de cozinhar pra família, Aquele tesão de fazer as coisas pras pessoas ficarem felizes, né? E isso vem da minha mãe, também. A minha mãe é uma baita de uma cozinheira, Que gosta de fuçar, de pesquisar, E que é super cozinha afetiva. Depois, quando eu estudei, E aí eu discuti algumas coisas, Queria mexer em receitas históricas dela, assim, Ela não aceitava muito, não. Porque eu estava mexendo num patrimônio. Então, sempre foi legal isso. E também a minha relação com a carne, né? Assim, é muito... Vem de pequeno isso, De ver... Todo final de ano, Meu pai abatiu um loio, Uma res pra dividir com os funcionários da... Então, era... Isso fez você, sabe? Conhecer o animal por inteiro, Desde... Isso era uma coisa... Então, pra mim, sempre foi muito normal isso, entendeu? Sempre estive muito próximo disso. Legal. Mas você teve outra profissão, Antes de trabalhar com gastronomia, né? Pois é. Na verdade, eu sou um ex-futuro engenheiro químico, Jornalista, atualmente, Pitmaster, churrasqueiro, empresário. A minha apresentação foi pela metade, então. Cara, porque assim... Mas depois as coisas... Hoje as coisas se juntam, As coisas todas se conectam hoje. Porque assim, Eu fiz metade do curso de engenharia química, E queria trabalhar com um mestre em cervejeiro, Isso lá faz tempo, Em década de 80, isso aí. Abandonei o curso, Fui fazer jornalismo, Estudei, Trabalhei vinte e tantos anos como jornalista, Trabalhei na Record, no SBT, Trabalhei no interior aqui de São Paulo, Na TV Aliança, Que depois TV tem, né? Onde você trabalhou também, Tô sabendo. Exatamente. E depois, cara, assim, O negócio de, tipo, Cara, eu trabalhava pra caramba, Sempre fui muito dedicado aonde eu tava, E eu sempre pensava assim, Cara, se eu me dedicar dessa forma Num negócio que seja meu, Eu acho que tem uma boa chance de dar certo, né? E aí, quando eu saí da Record em 2014, Eu comecei a mergulhar no universo da gastronomia, Fui estudar, Aí depois fui estudar defumação, Então as coisas foram ganhando o que era o plano B, Virou plano A. E que tem a ver com essa coisa de química de lá de trás, né? De química dos alimentos, A cozinha é... Gastronomia é isso, né, cara? É entender porque que as coisas acontecem ali, né? Legal. Exatamente. E comunicação também, né? Exato. E televisão, como você sabe, Te ensina a fazer qualquer coisa. Eu costumo brincar que quem trabalhou em televisão Pode trabalhar com qualquer coisa, Porque é uma puta de uma escola Para o que você quiser, Entendeu? Porque não é uma ciência exata, Tem gente de todas as formações diferentes, né? E você sempre tem que fazer, E é muito artesanal, E apesar de tudo, É muito artesanal. Então eu trago comigo essas coisas, assim, A questão de comunicação, Tanto que eu ainda cuido do Instagram, Das redes sociais, Do saque, né? Do serviço de atendimento ao consumidor, Via direct, A gente faz de tudo. Porque gosta e porque, Como eu sempre tenho aquela coisa, Putz, eu vou passar para alguém, Será que é um momento? Eu sempre fico com o pé atrás. Então essas coisas todas, As coisas que eu fiz antes, Foram me ajudando muito, No processo de quando eu comecei a Betones. Demais, cara. E aí você falou que foi fazer curso de gastronomia e tal, Quando você decidiu estudar gastronomia, Era para ir para esse lado do churrasco, Do American Barbecue, Ou era uma coisa mais geral? Você não tinha um foco definido, assim? Então, quando eu comecei, Eu já tinha como objetivo, Cara, eu preciso entrar nisso aqui, Já definir uma linha de especialização, Que de generalistas o mundo está cheio. Aí, eu achava que meu caminho seria ir para o lado das massas, Da cozinha italiana e tal, Que eu gosto para caramba, Que eu tenho uma ascendência, Mas não foi, cara. Assim, aí eu conversando com a minha esposa, Que sempre me ajudou, Me apoia em tudo, Sempre me ajudou nos eventos, No restaurante, em tudo. A ideia, Aí a ideia falou assim, Cara, Você é apaixonado por carne, Pensa bem, Olha para dentro. Aí eu comecei a olhar, Sabe aquela coisa de olhar para dentro mesmo? Sempre fui o cara de fazer um churrasco, Sempre fui o cara apaixonado por carne, De conhecer um corte diferente, De trazer uma novidade para o churrasco, De reunir os amigos para o churrasco, Então, a coisa do churrasco era tão presente, Que eu quase não percebia. E aí, quase ao mesmo tempo disso, Eu comecei a ir a descobrir, Meu primeiro contato com a fumaça, Foi numa aula de gastronomia, Que eu aprendi a defumar manteiga. Eu falei, Puta que pariu, Eu quero defumar tudo que aparecer na minha frente agora. E aí comecei a pesquisar, A entrar por esse universo do barbecue, E aí a coisa foi tomando proporções, De tipo, Hoje eu vivo numa nuvem de fumaça, Diariamente. Mas aí, Provavelmente na aula, Era uma coisa mais defumação a frio, Provavelmente aquele... Sim, sim. Mas, cara, É o argentino que estava me dando aula, Que hoje ele mora na... Ele trabalha lá para o rei da Arábia Saudita, Lá hoje. Uma figuraça, Nesses cozinheiros errantes, Que rodam o mundo e tal. Puta que é uma figura. Era, 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 Simplesmente você entrar com um pedaço de casca em chama na manteiga, Né? Num ponto de, Ela num ponto mole ali e tal, Já. E depois você, Você colocava ela para resfriar, Para ela recuperar. E ela ganhava algum tom de fumaça ali e tal. Então, Aí eu já comecei a querer colocar sabor de defumado em tudo, Mesmo sem ter um pitch ainda, Mesmo sem ter, É, Ainda Conheci a técnica direito. Sabe? É, Fazia, É, Usava, Usava artifício, Usava manteiga, Defumava manteiga, Usava bacon, Fazia sal de bacon, Fazia steak com sal de bacon, Que dava um gosto de defumado, É, Era o, Era aquela, Sabe a criança quando descobre o brinquedo? Então, Queria tudo. E aí, Foi, Abriu, Abriu o portal. Abriu-se o universo. Que legal, cara. E aí, O American Barbecue mesmo, Como que você descobriu? Aonde que você viu a primeira vez? Aí você falou, Putz, Eu quero me aprofundar nisso aqui. Cara, Quando eu comecei a pesquisar, O Instagram foi muito foda. Eu sempre falo para as pessoas, Quer pesquisar alguma coisa? É muito louco isso. Mas, Mas o Instagram, Ele, Ele tem muito agrupamento ali de informação. Então, Daí você descobre uma coisa, Que te leva a outra, Que te leva a outra, Que te leva a outra, E você acaba, Daqui a pouco, Você conhece todo mundo. Daquele circuito que você está querendo conhecer. E aí, Eu fui, Fui fazer um curso com, Eu já estava defumando já, Eu comprei um pitch. Foi o, Segundo pitch da IMS. Não existia, Nem a Kings não existia ainda. A Kings veio depois, Para ser essa fortaleza, Que é hoje aí. Um pitch, De um, Menos de um metro. E aí, Eu tinha esse pitch em casa. E eu já estava, Estudando, Pegando material, Gringo, Enfim, Correndo atrás. Já estava, Já estava nos meus corres, Já. De testar as coisas, De descobrir as diferentes proteínas. E aí, Eu fui fazer um curso com o Tosse, Com o Carlos Tosse, Que foi meu, Meu mestre, Inicial, Aí, Nessa parada. Entendeu? E foi do caralho, Porque daí, Você, O que tinha de um pouco, De conhecimento intuitivo, Nessa parte, Você começa a, A dar base para as coisas. E isso te ajuda muito. Legal. E até porque, Não tinha muito livro, Naquela época. Não tinha muito livro. Não tinha nada, Cara, Não tinha nada. Eu brinco, Quando eu comecei a vender brisket, Cara, A gente brincava assim, Puta, Eu falava, Cara, Como é que eu vou vender brisket, Nego não sabe o que é isso. Se eu falo que é peito, O cara vai falar que a carne é dura. A gente falava que era, Picanha texana. E aí, Tinha todo, O pessoal era sempre treinado, Isso nos eventos, Nos eventos de cerveja, Nos festivais de cerveja artesanal. Que era uma galera muito, Assim, Disposta a conhecer coisas novas. Então, Daí a gente explicava, Da mesma forma que a picanha é o principal corte do churrasco, Para nós, Para eles, O brisket, Para o churrasco texano, É o principal corte, É o brisket. Então, Era uma forma das pessoas, E fazia degustação, E as pessoas experimentavam, E curtiam. Então, Tinha muito disso. Então, Eu sou do tempo que, Para vender brisket, Tinha que, Tinha que, Fazer uma venda técnica, Sabe? Tinha que dar um migué ali, Para engambelar, Para não... É, Tipo assim, O cara, Entender um pouco, Traduzir a importância, Para ele, No que que é no negócio. Aí, O cara comeia, E aí, Ia embora, Entendeu? Mas, Hoje, Brisket é, Super conhecido, Acho que talvez seja, Uma das carnes mais conhecidas, Do American Barbecue, No Brasil, Com certeza. Pois a coisa, Ganhou, Nos últimos anos, Proporções, Muito, Grandes, Toda hora, Eu vejo, Surgindo, Alguém, Bebeque, Assim, Num volume, Absurdo, A coisa se espalhou, Isso, E tem gente boa, No Brasil inteiro, Então, Isso é sensacional, Né? O, 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 Essa coisa, Do, 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 Do Brasil, Do brasileiro, Que ele, Ele é apaixonado, Por churrasco, Né? E por burger, Também, Né? Mas, É verdade, Eu costumo dizer, Que as duas paixões, É, São muito, Similares, Embora, A gente, Às vezes, Não deu o mesmo valor, Acho que a paixão, Por churrasco, É maior, Eu acho, Que é igual, Ah, E, Enfim, E aí, A questão do American Barbecue, Nas hamburguerias, Também, Que foram trazendo elementos, De isso, Né? E essa coisa, Do Brazilian Barbecue, Que a gente, É, Foi fazendo, O, O, O Bruno Salomão, Trabalha muito nisso, Também, De trazer, O, 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 A técnica do American Barbecue, Para a nossa realidade, Né? E aí, Disso, Você tem, O, O cupim, Defumado, Né? Que é maravilhoso, A, A fraldinha, Que foi um dos, Com os primeiros cortes, Que eu comecei a fazer, Primeiro, Que assim, Eu não comecei, Fazer brisket, No começo, Eu ficava, Eu tinha um respeito, Pelo brisket, Assim, Quase, Sua santidade, O papa, Você fala assim, Cara, Essa carne é foda, Né, Velho, Demora pra caralho, Eu, Eu não posso errar, Né? Eu vou comprar umas carnes, Pra fazer, E aí, Tinha que testar, Testar as coisas, E aí, Tipo assim, A fraldinha, Foi, A, Dos primeiros cortes, Que, Que eu fui, Trabalhando, E aí, Foi dando certo, Ah, Em alguma, Em uma situação específica, De um aperto, Grande, De eu precisar, Servir a fraldinha pronta, Ela não estava, Aí surgiu uma, Uma, Uma ideia, De uma técnica, Que depois eu aprimorei, E hoje a gente usa ela, Eu já gravei, Vídeos, Diz pra Kings, Até, Pra, Pra, Pra outras, Pra outras pessoas também, É, Mas aquela coisa, De, O aperto, Transformado em técnica, E deu certo, E é, Né, A fraldinha é outra carne, Né, Cara, Que em qualquer açougue, Que você for no Brasil, Você for no Macapá, E pedir fraldinha, Você encontra, Cupim também, Né, Sim, Sim, Legal, E legal, Que a fraldinha, É uma, Uma carne característica, Da, Da sua cozinha, Né, Cara, E era desde o começo, Quando você estava, Começando a fazer esses eventos, Aos fins de semana, Já estava incorporando a fraldinha, Ou não? Sim, A fraldinha, Foi, Foi uma das primeiras, É, Um dos primeiros cortes, Que a gente trabalhou, Entendeu? Pela facilidade, Né, Pelo tempo de preparo menor, Então, Tinha uma série de, 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 De itens que favoreciam, Porque, Assim, Eu fui, É, Me desenvolvendo, Com cortes de cocção menor, Né, Pra, Ir aprendendo legal, A técnica de defumação, O manejo do, Do pitch, A, A, Como é que as coisas funcionavam ali, Durante o processo de cocção, Pra depois passar pra cortes mais longos, Entendeu? Foi, Mais ou menos por aí, E ela foi super importante nisso, Depois, Por exemplo, Depois de um tempo, Que eu falei assim, Cara, Hoje eu vou fazer um cupim, E aí, Foi uma experiência, Eu fiz cupim, Até antes de fazer, O, Isso naquela fase de, De testes, Né, Cara, Tudo que eu ia fazer, Fazia teste, Testava uma vez, A galera curtia pra caramba, Né, Porque tinha, Sempre tinha gente, Oh, Vai lá em casa, Preciso que você experimente isso, Preciso que você experimente aquilo, Os caras, Não tem problema, Não, A gente vai lá, De boa, Faz esse sacrifício, Né? É, Muita gente fez sacrifício, Por isso, Que bom, Rodrigo, Deixa eu te interromper, Só um minutinho, Que eu tenho uma notícia, Pra contar pro pessoal, Gente, Olha só, Tamo começando o dezembro, E a partir de hoje, Esse mês inteiro, Vai ser o mês do American Barbecue, Aqui não é fogo, É isso, A gente vai falar de muita coisa, Dentro desse assunto, Vamos conversar, Com muita gente, Que desenvolve um trabalho, Assim como o Betones, Que vocês estão ouvindo agora, Mas muita gente, Tem um trabalho muito legal, E essa novidade, É graças a parceria, Que se inicia hoje, Do É Fogo, Com a King's Barbecue, Que é a maior, E melhor empresa, De pizza, Smokers, Defumadores, Do Brasil, Pioneira no segmento, Que leva toda a tecnologia, E toda a tradição, Do churrasco defumado, Pro seu churrasco, Pra sua casa, Pro seu negócio, Então, Muito obrigado a King's, Sejam muito bem vindos, Ao É Fogo, E a gente está muito feliz, Dessa parceria, Segue aí Rodrigo, Vai lá Betones, Ô Betones, E aí, Depois de um tempo, Você começou a competir, Você achava que podia ganhar, Você entrou pra participar, Qual que era a pegada? Cara, A pegada, Era, Era conhecer mais gente, Entendeu? Era, 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 Era uma cena, Que estava se formando, No Brasil, Né? E a pegada, Era trocar figurinhas, Né? Cara, Como era, Todos nós, Né? Estávamos em busca de conhecimento, Né? Porque assim, A loucura de defumação, É que, Toda hora, Você está, É, Colocando, Alguma coisa diferente, No teu processo, Toda hora, Porque essa troca de figurinhas, Isso acontece muito com a gente, Lá na, Com os instructors da Kings, Então, O Arthur, O Fumes, O Bruno Salomão, O Tadeu, O Paulo Abaque, É, Tem uma troca de figurinhas, E isso acontecia, Nesse campeonato, De conhecer as pessoas, Aí, A gente disputou o primeiro campeonato, Que foi no, No, No Michelin, Né? O, O Bruno Salomão, Já estava comigo, É, Que é um puta de um irmão, Puta de um, Brother, Assim, Um cara que eu, Respeito demais, Sabe muito, A gente brinca que é o, Alquimista do Barbecue, Né? Porque ele tem essa visão, Da, Da questão toda, Química da coisa, Que é um negócio que eu gosto muito, Também, Então, Eu, Eu curto muito, Os cortes, Que ele dá, Nesse sentido, Mas foi, Mas a gente, Chegou muito confiante, E não foi legal, Não foi legal, A gente deu umas, Umas desconegadas, Tal, Mas aprendemos, Foi foda, E aí, No segundo, A gente, É, Aí, Foi, Foi pancada, Entendeu? Aí, A gente, Não chegou, A gente tinha uma, Uma boa, Fé, De que poderia, É, Se dar bem, Mas a gente, Não, Chegou, Marca a bolinha no chão, Entendeu? Vamos chegar, Marca a bolinha no chão, Né? Vamos lá, Vamos fazer o nosso, Trabalho foda, Que o resultado vem, E veio, Foi, Foi muito legal, Cara, E, E foi muito legal, Porque abriu muitas portas, Muitas portas se abriram depois disso, Né? Você chama atenção para o teu trabalho, E aí deu, E isso, Posterior a isso, Tinha uma explosão dos festivais, De churrasco, De, 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 De cerveja artesanal, Os festivais de cerveja artesanal, Me ajudaram muito no começo, Porque, Como eu estava dizendo anteriormente, É, É um público muito bacana, Porque o cara quer tomar uma, Ipa, Experimentar um American Barbecue, Ele quer tomar uma APA, Ele quer fazer a harmonização, É um cara aberto a, A harmonizações, A descoberta de paladar, Isso para um negócio que estava começando, Assim, Né? A ser, É, Vendido nos festivais, Né? O churrasco texano, Que a gente fala, Ou o American Barbecue, Que o churrasco defumado, Enfim, Ah, Foi muito legal, Entendeu? Abriu, As coisas, Se desencadearam dessa forma, Demais, E aí, Esse, Esse campeonato que vocês ganharam, Foi em 2017, Né? E teve um, Uma peculiaridade, Que vocês ganharam fazendo bochecha bovina, Né? É, Então, Esse campeonato, Ele tinha uns cortes, Todos tinham que fazer, É, Brisket, É, Pulpoc, E frango, Era isso, Tá? E, Cada um, Tinha que fazer um corte diferente, E servir para o público, E nós, Pegamos, Bochecha bovina, Meu amigo, Se, O sistema penitenciário no Brasil, Tivesse bochecha bovina, Para limpar, Ninguém ia querer ser preso, Cara, O público, Limpamos, 150 quilos, De bochecha bovina, A gente começou, A limpar isso aí, Em nove horas da noite, Da sexta-feira, E a gente foi terminar, Às seis da manhã, Do dia seguinte, E os outros cortes, Em preparação, O negócio rolando, A competição rolando, O brisket, O pork, O frango, Rolando, Mais a bochecha, Mais a bochecha, Para ser servida para o público, Mas foi do caralho, Eu falava, Putz, Porque eu tinha uma preocupação, Porque bochecha, Ela tem um retrogosto, Assim, De apresentado, De nona categoria, Sabe, Que ele é apresentado, Que se largou aberto, Na geladeira, Vários dias de república, É, A bochecha bovina, Pode ter aquele gosto, Então a gente trabalhou, Numa marinada lá, Com cerveja preta, Tal, Uns negócios, E deu certo, Ficou, Foi muito bom, Mas foi muito louco, Cara, Esse campeonato, Chegou uma hora, Quando eu coloquei, Os 150 quilos de bochecha, No pitch, Que era, Eu usava um pitch, Aquela época, Da, Da, Da FM Parrilhas, É, É, A temperatura não subia por nada, Não subia por nada, Era uma outra geração de pitch, Os pitches foram aprimorados, Muito depois, A Kings veio muito, É, Forte nisso, Modernizando principalmente a Firebox, Que é o coração do negócio ali, Sabe o que eu tive que fazer, Eu tive que tirar todo o fogo, Toda a brasa, Porque tinha tanta, Ela estava tão abafada, Assim, Tinha tanta, É, Cinza ali, Eu tive que tirar aquilo, E abrir outro fogo no pitch, E depois trabalhar numa temperatura mais alta, Foi uma loucura, Nem sei como é que deu certo, Vai, Mas você já tinha feito essa receita da bochecha antes, Ou foi no dia? Não, A gente testou, A gente testou, E os amigos, Né, Teve o aniversário de alguém aqui em casa, É, Que o, Que o, Que o servi também, Né, Aí, Cara, Minha mulher ficava louca, Né, Vai, Que eu queria fazer festa todo final de semana, Para testar os negócios, Né, Porque não dá para fazer para dois, Três, Né, Ah, Velho, Para você falar para ela, Ou para o seu filho, E aí, Tá legal? Não, Você tem que mostrar, Tem que ter, É um ambiente de churrasco, Que tem que ser, Colocado à prova, Então a gente fez, Não, Cara, Tudo a gente, Sempre procurou, É, Testar, Para, Ir acertando, A gente fez, Acho que, Acho que eu fiz, Três vezes antes de fazer, Na competição. Legal, E aí, Cara, Você gosta de fazer outros cortes, Fora do comum, Assim? Eu gosto de, De, Assim, É, Por exemplo, Eu acho, Luchecha sensacional, Né? Mas, Acho, Que é um corte, Que o brasileiro não está muito preparado, Os americanos adoram isso, Dá para fazer uns tacos sensacionais, Com, Com, Com checha, Mas, Cara, Ela tem muito colágeno ali, É, É, É um colágeno que se cola no dente, No, 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 É um negócio assim, É, Eu não sei se o brasileiro está muito preparado para isso, Eu, Eu vivo testando coisas, Mas, É, Sempre pensando, Ah, Isso é compreensível? Isso tem um apelo comercial legal? Porque, No fundo, Cara, É, Aí já é uma outra fase agora, Né? É business, Né? Eu tenho que fazer um negócio, Não para o, Para o meu ego, Para falar, Puta, Ficou do caralho, É sensacional, Mas não vendo, Não adianta nada. Exatamente, E aí era disso que eu ia falar, Você abriu o Betones BBQ em Jundiaí, Você teve que educar o público, Apresentar os sabores, Ou já tinha um pessoal que estava acostumado com o que você fazia, Dos eventos e tal? Então, Cara, Como a gente fazia muitos eventos nessa região aqui também, Campinas, Valinhos, Vinhedo, Essa região, E também São Paulo, Fazia muito festival, Memorial da América Latina e tal, Então, Ajudou muito no início, A gente já tinha tipo um trabalho de marca regional, Já feito, Eu fazia eventos aqui na cidade também, Ia na tap house de um, Ia numa loja de cerveja do outro e tal, Então, Não foi tipo assim, Eu abri o negócio, E comecei a construir a marca, A partir do restaurante aberto, Teve um trabalho de quatro anos antes, Então, Isso ajudou pra caramba, Ajudou muito mesmo, Numa proporção, Que eu não sei nem dizer o que seria, Se não fosse, Esse trabalho anterior, Tipo assim, A mão de Deus mesmo, Juntando uma força, Pros inocentes, Entendeu? Porque se abre, Se abre o negócio, Com a fé plena de que vai dar tudo certo, Mas, Você, Vai aprendendo muitas coisas pelo caminho, Você não tem uma visão completa de muitas coisas, Daí você passa a ter a visão completa dessas coisas todas, E, Realmente, Ajudou muito a gente, Cara, Foi, Foi muito bom, Demais, E hoje você abriu uma operação em São Paulo também, Esse ano, No meio da pandemia, Pois é, Essa história do, A pandemia, Assim, O delivery, Quando começou a pandemia, Eu falei, Cara, Delivery, Fudeu, Fudeu, O que vai ser? Você tinha delivery em Jundiaí ou não? Tinha delivery, Mas, Assim, Cara, A pandemia, Ela, Ela, Ela fez assim, Obrigou a todos nós, Trabalharmos na evolução do delivery, Tinha um delivery, Naquela base, Para, Atender um determinado público que pedia, Mas, Erroneamente, Eu não dava toda a atenção que deveria dar para o delivery, Por isso que quando começou a pandemia, Eu falei, Fudeu, Né, Velho, E agora? Aí, Logo que começou, Final de março, Assim, E, E a gente tinha, Em março, A gente tinha aberto o buffet, Eu tinha ampliado o restaurante, E começado o almoço por quilo com churrasco, Tinha sido um março sensacional, E tinha arregaçado, Numa proporção que a gente nem imaginava, Aí, Puf, Tem que fechar, Eu fiquei desnorteado, Não sabia para que lado eu ia, Aí, Tinha um pessoal com férias vencidas, Eu falei, Galera, Vamos fechar 15 dias, E, Vamos, Meditar, Sobre o que será, Aí, Tal, Tal, Falei, Não, Eu tenho que fazer delivery, Óbvio, Aí voltamos, E aí fomos trabalhando delivery, E aí fomos, É tipo assim, Sabe quando o avião está tensando, E você está colocando um pneu no trem de pouso, Mais ou menos aconteceu isso na pandemia, Aprendendo a fazer delivery, E fazendo o negócio, Tendo que fazer o negócio funcionar e ter escala, E aí, Porra, Deu muito certo, A gente conseguiu multiplicar por oito, nove, O faturamento que a gente tinha com o delivery antes, E aí no meio disso tudo surgiu uma oportunidade, né, Começaram a surgir em São Paulo as Dark Kitchen, né, Aí uma dessas empresas, Uma empresa americana que montou, Tem acho que três hoje, Dark Kitchen, Que são o que? Coletivos de cozinha, né, São várias cozinhas, Com estrutura pronta, Para você rechear com seus equipamentos, E começar a rodar, Você consegue, Botar uma operação para rodar em um mês, E foi mais ou menos isso que a gente fez, A gente aproveitou esse embalo do delivery, E começamos a rodar essa operação de delivery em São Paulo, Na metade de setembro, A gente está completando agora, Completamos agora em novembro dois meses, Estamos indo agora em dezembro para o terceiro mês, E aí, Como é que tem sido lá esse... Então, É muito legal, É uma experiência diferente, Porque, assim, A gente está construindo uma marca em São Paulo, né, A gente, Óbvio, Tem um público que conhece a gente, Isso ajuda muito, Mas, Para um público maior, Que nós estamos cercando ele, É um trabalho de construção de marca, Então, Isso é muito interessante, Então, Você tem que monitorar muita coisa o tempo inteiro, Você tem que monitorar suas métricas nos aplicativos, Você tem que ficar de olho, Porque, Você sabe, né, A nota ali é o julgamento final, E muitas vezes ela é injusta, E você pode até questionar, Pode até ter uma intermediação, Mas ela pesa muito no momento de compra das pessoas, E, Mas, É, Tem sido muito legal, Eu tenho uma equipe bem bacana aqui, Em Jundial, A gente está com uma equipe muito legal, Em São Paulo também a gente tem uma equipe muito legal, E, Trabalhando muito, Para o que, Assim, Deve ser um processo natural nosso, A abertura, De uma casa em São Paulo, Porque, Toda hora, E aí, Está aberto, O salão, Na Lapa tem salão, Vocês estão recebendo, Tem consumo local, Então, As pessoas querem muito isso, É muito difícil para explicar para as pessoas, Não, A gente está em uma dark kitchen, Dark o quê? Que porra é essa? Entendeu? É bem louco, Porque, Tipo assim, Você não tem lá, Uma dark, Não tem o, O, O neon do betones para fora, Para o cara que passa na rua, Lembrar, Pô, Que legal, Acho que hoje eu vou pedir um betones aí, Hoje à noite e tal, Não, Todo esse trabalho é feito por, É, Digital, Né, Cara, Todo esse trabalho é feito por rede social, Legal, Então o cara tem que ver, A tua marca para, Para lembrar, Ou então, Você tem que estar muito bem posicionado ali, Para, Enfim, Para ganhar esse cliente, Né? Exatamente, Exatamente, A gente investe muito em gestão de tráfego, Né? Que é o que? É, É você, Você criando, Você vai, É, Você faz uma, Você atinge, Um, Grupos geolocalizados, No entorno do seu negócio, Que tenham afinidade com o seu negócio, E, Fornece informações, E estímulos para ele, Para que ele venha bater na sua porta, Digital, E comprar, Mais ou menos, Trocando em miúdos isso, Legal, Cara, E aí, Voltando para a cozinha, Você é uma das únicas casas, De, De churrasco defumado, Que trabalha com, Um equipamento automatizado, Né, Cara, Como é que é essa experiência? É para tudo? É, O que que você tem de ganho com isso? O que que facilita a sua vida? Cara, O que aconteceu? Mais uma, Mais uma coisa da, Da pandemia, Né? Durante a pandemia, A gente estava com a equipe, Assim, Vivemos a pandemia, Dá a impressão que ela passou, Né? Mas, Assim, Lá no começo dela, É, Cara, A coisa do, O delivery foi crescendo, A necessidade de produzir, Foi aumentando, E eu, Eu tenho um pitch, Eu já tinha um pitch de 28, Da Kings, Né? Que cabe coisa para caramba, Mas, Eu precisava, De mais, Entendeu? E eu precisava de mais, Mas, Que eu pudesse controlar também, Aí, Eu falei com o Ricardo, Da Kings, Eu falei, Cara, Eu, Enchi o saco do Ricardo, Falei, Cara, Eu, Eu preciso desse pitch, A gente tem hoje, O maior pitch, É, Automático do país, Em operação, Numa barbecue house, E ele, Cara, Ele é muito bom, Como, Para mim, Eu encaro ele muito bom, Como, Um, É, Um complemento, Muito forte, Ali, Para algumas coisas, Eu gosto muito de usar, O pitch elétrico, Para, É, Pullpock, Para cortes, É, Digamos, De preparo curto, Né? É, Pullpock, Fraldinha, É, Frango, Eu uso muito, E aí, Para quem não, Não conhece, Não está muito familiarizado, Qual é a grande vantagem? Você programa lá, O setup de, De temperatura, Coloca lá, Os seus pellets, Para, Para, Alimenta lá, Com os pellets, A caixa, O funil lá, Você tem, Uma autonomia muito grande, Entendeu? De, 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 Do pitch rodando, Sem interferência, Sem precisar de interferência, Então, Ele, É, Eu vejo muito, Como, Um complemento, Muito forte, Muito forte mesmo, Me ajudou muito, Me ajuda muito, Ainda hoje, Ele, Ele, Ele permite, Que um cara, Produza muita coisa, Eu imaginaria, Que você ia usar ele, Para um, Preparo mais longo, Por exemplo, Que exige, Mais cuidado, Mais atenção, No pitch, É, Pois é, O que que eu, Por que? Eu gosto, Dele, Para, Para cortes, Mais curtos, Porque, Tipo, Eu consigo, Economizar, É, Pellets, Certo? Porque, Muitas vezes, Eu defumo, No, 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 Pellet grill, E finalizo, No, 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 Do, 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 Comencional. Ah, Tá, Você faz a parte da defumação, A parte da fumaça nele, E depois joga para outro. É, Às vezes defumo um barbecue nele, Eu, A gente defuma um barbecue no pitch, Às vezes não tem muito espaço, Então defumo nele também, E o resultado é muito interessante, Eu tinha preconceito, Quando chegou assim, Aí um dia teve um, Teve um curso da, Da, Da Kings, E aí o, O Gabriel, O Gabi, Filho do Ricardo, Da Amanda, Tava fazendo lá um ancho e tal, Cara, Eu comi aquilo e falei, Caralho, É sensacional, Ele é muito bom para cortes, Para dupla cocção também, Tipo assim, Você defumar uma, Uma maninha, Uma picanha, Um ancho e depois grelhar, Ele é muito bom, Muito versátil nesse sentido também. E não tem, Você não vê prejuízo nele? Nenhum, Cara, As pessoas imaginam, Nossa, Mas você gasta muita energia, Não gasta nada de energia, É, O gasto de, 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 De energia dele, É só para manter o painel aceso, É uma lâmpada, É quase como fosse um gasto de uma lâmpada, Então, Porque ele não tem uma resistência, Como é o processo de defumação dele? Você coloca, Você coloca o pellet no funil, E aí ele entra no, Numa broca, Que é um parafuso, Num túnelzinho assim, E esse parafuso vai rodando, E ele vai levando os pellets, Até, A firebox, Do, Do, Do pellet em vivo, E o que que tem nessa firebox? Vários ventiladores, E um inflamador, Que só dá o start ali, Que dá o start do fogo, Certo? E depois, O fogo vai embora, Né? É, E aí, Quanto, É, Mais alta a temperatura, Mais pellet você vai precisar, É igual, Como se fosse, Mais ou menos, Seguindo uma mesma proporção lógica, De, De usar lenha, Carvão, Mais combustível, Para mais temperatura, É, Para defumação, Você usa uma quantidade, Uma dosagem menor, De, De, De pellet, Porque, O pellet, A quantidade de pellet levada, Para a, A firebox, Né? Do, Dele, É que vai, É, Determinar a temperatura, Mais ou menos por aí. Legal, Legal. Ô Betones, E aí, Com a operação, É, Em Jundiaí, Em São Paulo, Você já falou que, Mais hora, Menos hora, Você vai ter que abrir em São Paulo, Além disso, Tem alguns outros planos teus, Para o futuro? É, A gente, Faz algum tempo já, Que a gente, A gente já foi procurado, Por várias empresas, É, De franqueamento, Né? Para transformar o negócio em uma franquia, É uma ideia, Que surgiu no começo desse ano, 2020, Aconteceu tudo, Eu não falo mal desse ano não, Cara, É um ano da nossa vida, Um ano desafiador pra caramba, Fácil falar mal dele, Fácil falar mal dele, Mas desafiador pra caramba, E aí, Existe essa ideia, Existe essa ideia, Mas que tem muitas questões, Pra serem desenvolvidas ainda, Entendeu? Tem, Tem muita água pra passar, Embaixo dessa ponte ainda, Pra gente chegar, Nesse, Nesse estágio, Mas a gente tá trabalhando nisso também, Maravilha, Ô Betones, Que dica você gostaria de ter recebido, Quando você começou? Cara, Na verdade, Eu acabei tendo essa dica, Observando uma situação, Né? Eu tava num, Num restaurante, De um, De um amigo, Né? Frequentava esse restaurante, E, Assim, Eu vi que tinha alguma coisa, De errado, Porque, O serviço era, Era inconstante, Eu vi que tinha uma dificuldade, De ter um padrão das coisas, Embora eu gostasse, Do, Da comida, Mas às vezes, Aquele prato que eu gostava, Não tava legal da outra vez, E aí, Às vezes, Você ia pedir sobremesa, Chegava o garçom e falava assim, Não, Não tem sobremesa aqui, Faz uma semana, Eu falava, Cara, Como é que o garçom chega e fala, Não tem sobremesa, Uma semana aqui, Tal, E aí, Falava com, Com, Com esse amigo, Ele falava assim, Cara, Eu só sou cozinheiro, Cara, Eu não quero saber do negócio, E aí, Eu pensei comigo, Falei assim, Véi, Não pode dar certo um negócio, Que, O cabeça, Só pensa na cozinha, Se ele não pensar, No global, De gestão do negócio, E isso ficou mastigando na minha cabeça, Muito tempo, Muito tempo, E isso me ajuda muito, Assim, Hoje, Porque assim, Eu vejo, Que aquilo, Que eu não sei, Eu tenho que buscar conhecimento, O tempo inteiro, Mas, Em toda hora, A gente precisa aprender, Alguma coisa diferente, Ah, Eu preciso aprimorar, Gestão de pessoas, Preciso, Ah, Eu preciso, Entender melhor, Gestão de tráfego, Preciso, Entendeu? Toda hora, Tem alguma coisa, Que você precisa, Entender, Estudar, Pesquisar, Ou seja, Se você, Eu acredito, Que o cara, Tem que ter, Para fazer, O negócio, Girar legal, E ter, Uma panorâmica, Muito, Foda do negócio, Tem que, Ter o termômetro, Em várias, Em várias coisas, Ali, O tempo inteiro, Maravilha, Na verdade, Foi uma observação, Minha, De uma coisa, Que estava errada, E que eu falei assim, Cara, Não pode ser desse jeito, Então, Eu tirei muito lição, Desse episódio, Cara, Maravilhoso, Uma baita, Uma baita dica, Para quem está escutando, Também agora, Né, Cara, Eu espero, A gente sempre espera, Estar colaborando, Com as pessoas, Demais, Betones, Vamos para o lenha na fogueira, Que é onde a gente fala, De polêmica, Olha só, Eu comprei um pit, Fiz um curso, Já sou pit master? Cara, É, Sim e não, Se você tem, Uma base, De, 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 Cozinha, Você vai desenvolver, Muito mais rápido, Do que alguém, Que simplesmente, Só tem, Algum conhecimento, De churrasco, Então tem que, Saber distinguir isso, Legal, E já posso, Vender comida também? Eu sempre recomendo, Os famosos testes, Né, Ter segurança, Daquilo que você faz, Para poder vender, Né, Se os seus amigos, Aprovam, Já é um caminho, Agora, Se nem os seus amigos, Eu não faria, Por exemplo, Um teste, Ah, Vão lá, Vocês vão conhecer, Lá, No evento, Ou no restaurante, Para os caras conhecerem, É, As pessoas tem muita pressa, De, 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 Vamos, Tal, Fazer, Mas, Tem que estudar pra caralho, Não tem outro caminho, Justíssimo, Betones, Agora a nossa pergunta, De um milhão de reais, O que o fogo, Significa pra você, Cara? Puta, Cara, É, Fogo, Tá no nosso logo, Tá, É, Assim, É transformador, Pra mim é transformador, Entendeu? Eu, 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 Eu mudei de vida, Né, Eu realizo um sonho, É, Por meio do fogo, Fogo que tá comigo, É, Quase que diariamente, Né, É, É uma coisa mágica, Né, Velho? Assim, O fogo transforma, E no American Barbecue, É muito mais louco ainda isso, Porque, Você, Mantenha um fogo, Você, Esse fogo, Faz você, Mandar fumaça, E você tem que acertar, Essa dosagem de fumaça, E, E, A tua proteína, Vai passar por uma transformação, Maluquíssima, Vai ganhar crosta, Vai ganhar smoke ring, Vai ganhar, É, Nuanças de sabor, Muito, Diferentes, Fogo, É vida, Fogo é tudo, Cara, Fogo, Pra mim, É, É o meu grande parceiro, Do dia a dia, Fechado, Maravilhoso, Betonis, E tem uma receita, Um truque, Uma diquinha, Pra passar pra galera agora? A dica, Vai nessa linha do, 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 Do estudar, Que é o seguinte, A gente, Isso, No, Tomando aí, Estamos falando de American Barbecue, Mas vale pra outras coisas também, Eu acho que a gente sempre tem que saber, Aquilo que a gente não sabe, Se eu sei, Aquilo que eu não sei, Eu vou procurar, Saber, E isso vai me fazer evoluir, Se eu não sei, Aquilo que eu não sei, Fica mais, Se eu não admito pra mim, Aquilo que eu não sei, Fica mais difícil evoluir, E a gente tem que evoluir, O tempo inteiro, Né cara, Não tem outro jeito, Senão, A gente não pega onda, Demais, E legal, Legal você falar isso, Porque assim, Tudo bem não saber, Né cara, Ninguém sabe tudo, Pois é, A grande cagada, É achar que sabe tudo, A grande cagada, É a gente achar, Que sabe tudo, Porque, Tudo pode ser mudado, Tudo pode ser melhorado, Né, É, É óbvio, Chega alguém, No teu restaurante, Fala assim, Ah, Isso aqui, Podia ser diferente, Ok, Vamos testar, Se a gente, Testando, A gente chegar num resultado melhor, Que a gente gaste, Menos insumos, E consiga mais sabor, E consiga, A mesma, Eh, Resultado, Ou pelo menos, Que a gente tinha antes, Bacana, Tá valendo, Mas é isso, Né, Cara, É, Tem que, A gente tem que estar aberto, Pro, Pro conhecimento, Aberto, Pra evolução, Sempre, Isso, É, Pra mim, É, Em tudo, Demais, E aí, Você tem alguma coisa, Pra indicar, Pro pessoal visitar, Assistir, Ou ler, Cara, Olha, Eh, Leitura, Eu acho que assim, Os livros do Aaron Franklin, De, De defumação, São, São muito bons, Eu acho que são, Eh, Obrigatórios, Eh, Os episódios do Chef's Table, Barbecue, Eh, Especialmente da, Eu tenho um carinho muito grande, Pela minha estúdice lá, Do Snow's Barbecue, Fui visitar, É, Sensacional, O lugar, É uma cidadezinha, De mil e poucos habitantes, No Texas, Em Lexington, Que toda cidade, Toda casa, Tem um pitch, Toda casa tem um pitch, E uma lancha, É incrível, A cidade tem mil e poucos habitantes, E assim, É um restaurante, O Snow's só abre aos sábados, Ela é, Ela trabalha numa escola, Eh, Ela tem uma história de vida fodida, É assim, E, E é uma história de paixão pelo fogo, Porque, Cara, Eu só acredito, Que a gente possa fazer, E ser feliz, Fazendo algo, Que ser apaixonado, Se não, Se não é só pelo dinheiro, E só pelo dinheiro, Não convence, É foda, Mas acho que essa é a real, Maravilhoso, Cara, É bem por aí mesmo, Betones, Quem quiser te encontrar, Na internet, Encontrar o restaurante, Por onde que te procura? Arroba, Betones, Bebeque, Tá lá o nosso Instagram, Segue a gente, Todas as novidades, Sobre o restaurante, Em Jundiaí, São Paulo, Sobre tudo que a gente tá fazendo, A gente tá, Alimenta ele, Duas vezes por dia, Sempre, A gente atende as pessoas, Lá por lá, A gente conversa, Com muita gente por lá, Então, É o nosso, É o canal, Pra nos achar, Pra gente conversar, Maravilhoso, Nós estamos também no Instagram, No arroba, É fogo pod, O meu Instagram, É arroba, Rodrigo Petters, Underline, E o nosso e-mail, É o efogopodcast, Arroba, Gmail.com, Já sabe, Dá aquela força, Ajuda a gente, A espalhar a palavra do fogo, Pega o link, Desse episódio, Manda pra aquele amigo, Que tá precisando, Ouvir esse papo, Betones mandou, Altas dicas, Inclusive, Betones, Muitíssimo obrigado, Pelo papo, Cara, Eu que agradeço, Irmão, Agradeço demais, Pelo papo, Agradeço demais, Pelo convite, É sempre bom, Trocar ideia, A gente tá sempre, Aprendendo, Mesmo quando a gente, Tá falando, Sobre o seu próprio negócio, Sobre as próprias coisas, Que você faz, Você, Acaba refletindo um pouco, Sobre isso, E, Opa, Será que eu não tô fazendo, Nenhuma cagada? Exatamente, Maravilhoso, Cara, Brigadão mesmo, Brigadão a Kings Barbecue, Pela parceria, E brigadão a você, Que nos ouviu até agora, Até a próxima semana, Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho